Nesta semana infelizmente perdemos um grande ator, inesperadamente venho a falecer aos 84 anos de idade em Los Angeles, o ator Joseph Seyman Castle. Segundo informações ele faleceu da doença de Alzheimer, Joseph nasceu em 22 de janeiro de 1935 em Detroit, Michigan nos Estados Unidos e sua estreia no cinema foi em 1959 no filme Sombras, onde no qual ele também foi o produtor. Já em 1960 trabalhou como hotel, fez de boy no filme Homem em uma Corda e Tracy Edmais em 1998, filme de comédia que foi estreado no Brasil em 16 de julho de 1999. Além disso ele também fez a série Tracy de 1996 a 1999, Joseph interpretava o Candy Cassino. Dos anos 2000 para cá também fez vários outros filmes como o Jim Solitário em 2005, Sem Fronteiras em 2011, Cachorro da Sorte em 2014 e seu último filme foi em Caso de Prata em 2015. Como o revendedor vale lembrar que Joseph foi um grande ator de sucesso e fez vários outros filmes além desses citados. Lamentamos o seu falecimento.